Olá, sou o Cleverson Pereira do Vale, sou pastor e gostaria de contar com a sua cooperação e a sua ajuda divulgando o nosso canal. Nosso canal aqui do YouTube, você pode curtir, compartilhar e também apertar o sininho aí e sempre quando tiver um vídeo novo você vai receber a notificação. Eu estarei dando dicas de livros, lançamentos de livros e também reflexões bíblicas. Sempre que tiver um vídeo novo você vai receber se você colocar lá no sininho. Então curta aí a página, divulgue, compartilhe e eu agradeço aí a sua cooperação. Muito obrigado!